Fala aí galera do YouTube, beleza, beleza? Mais um vídeo aí de XCM Falamos direto aqui de Campinas É, bairro... Ai, não lembro É região central, estamos próximos do centro aqui E é isso aí, tamo junto Vamos o que? Vamos Quero mandar um alô aí Pra toda a galera que me acompanha aí no Brasil inteiro Que tá sempre junto com a gente aí Pessoal de Minas Gerais Público crescendo lá em Minas Gerais Naquela região lá Do Vale Muitos telespectadores Obrigado pessoal aqui também da região Que tá fechando com a gente aí Tá sempre assistindo o canal Tamo junto Manda um abraço pro Eric aí lá do PagMenos Hortolândia Abraço Eric O Eric que acabou descobrindo o canal nosso aí agora Faz pouco tempo Pediu pra mandar um alô pra ele aí Abração Eric Tamo junto Vamos o que? Vamos Tenera 660 Andando na chuva Na cidade Pleno domingão Olha como tá Campinas Estupidamente deserta Mas Estamos aqui No começo aí Não sei se vocês lembram dos meus primeiros vídeos Tava meio Com medo aí De andar Com a Teneré É meio sem treino né A pessoa tem que treinar Tava meio inseguro ainda De costurar o trânsito aí Com a Teneré Mas agora Desculpa Tudo tranquilo Já pegamos bem as manhas da máquina Agora estamos Detonando Só que esquece Um corredorzinho desse aqui Não dá não Se eu entrar Aí eu saio ralando a lateral de todo mundo Protetor do carenar E deixa a marca dele na lateral do carro Anhanguera Vamos pegar a Anhanguera Ou vamos pela SP101 Quem conhece a região Pra acessar a Hortolândia Tem essas duas opções Pra mim dá na mesma Qualquer uma que eu pegar Não vai dar muita diferença não De quilômetro Se der diferença de KM É É Um quilômetro Pela Anhanguera Eu pego menos semáforo Pela 101 Eu pego mais semáforo Então vamos pela Anhanguera Amarelou 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 Paramos Para aí Aquela hora que você para E morre de medo Do que está vindo atrás Vim e bater Já aconteceu Já aconteceu isso comigo Uma vez estava com uma Titã Do amigo meu Parei no semáforo Parei no semáforo Mas não quebrou mais nada Na moto Amassou a rabeto Não quebrou Placa Não quebrou nada Também não seria justo Eu falar que foi o cara Que amassou Tranquilo seu Mas toma só mais cuidado Porque poderia ter me machucado O cara pediu desculpa E tudo certo Eu já tinha que arrumar a roda da moto Levei lá nos meus amigos O grande Kibala Eles arrumados Desamassaram a roda E tudo certo É que tem cara que é cruel Às vezes o cara bate antes Você vem e dá uma encostadinha de nada Aí ele fala que foi você Às vezes a moto dele está Com um Um pedacinho De nada estragado Mas eu fico esperando alguém Sei lá Alguém encosta Ele fala que foi Aquela pessoa Para arrumar Comigo não tem isso Desonestidade gera Desonestidade Você tem que ser honesto Com a pessoa hoje Para a pessoa ser honesta Com você amanhã O mundo cobra Essa é a verdade Você passa para trás A pessoa hoje Amanhã vem outro E passa para trás Isso é uma coisa Que não Não é legal Tempo muito louco Hoje Parece que agora A chuva está aumentando Vamos testar aí A capa de chuva Aqui não tem essa não Eu vou falar a marca mesmo E já era Eu tinha uma capa CR Durou seis anos A capa Capa muito boa Show de bola Aí agora Estou testando Essa alba Aqui Se não prestar Eu vou falar mesmo O negócio é assim Eu estou pagando Eu não vou difamar Mas se não Eu não vou difamar Eu não vou ficar Queimando a marca Mas se prestar Eu falo que presta Se não prestar Eu falo que não presta E já era Se achou ruim Me dá uma melhor Mas é verdade É que tem umas capas De chuva aí Que não valem nada A minha namorada Comprou uma de uma marca Aí que eu não lembro Qual que é Cara Com pouco tempo de uso A capa Começou a passar água Nem um ano de uso A capa começou a passar água Quem vive aqui em Campinas Nessa região Nos últimos anos Sabe como chove pouco aqui Não pouco usava a capa E do nada A capa já começou a vazar A minha Hansitec Hansi CR Hansi lá Usei 6 anos Eu tinha Eu troquei Eu comprei essa aqui Agora que ela começou A passar água Na costura A race Já tinha Desde a época Eu tinha a brose 150 Então olha pra você ver Quantos anos tem Desde 2010 É muito tempo E agora eu comprei Essa da Alba Vamos ver se presta Essa é de Material Acho que é poliéster Não é aquelas PVC Aquelas Dura lá Que parece uma Parece um plástico Essa é um Um trançado de linha Forrado por dentro Ela tem forro Aquele forro Pra não ficar pregando na gente É da hora pra caramba Essa capa Vamos ver se é boa mesmo Já estamos testando Eu viajei pra Minas Mas não peguei chuva Então nem usei Tá gravando? Tá gravando É isso aí Então galera Esse ano Se Deus quiser Estaremos também Embarcando presença aí Na edição 2016 Do Salão Duas Rodas Se Deus quiser Que o XCM Mais uma vez Estará lá Farei vídeos Pra vocês lá Comentaremos Sobre As novas motos Os novos lançamentos As novas tendências Que vai chegar Aí no mercado brasileiro Ou que já chegaram E vai estar À disposição Lá Datas ainda Não sei Totalmente fora De informação Mas assim que informar Avisarei 120 Tá muito Pra chuva Mas aqui Eu tô tendo Uma clara visão Não tem nada De carro Mas não vou mandar Mais que 120 Está ótimo Como eu falei Pra vocês Essa moto aqui Não vai ser Pro dia a dia Essa moto É uma moto Pra lazer Mas quando for Pegar a pista Assim é lógico Eu vou vim com ela Vou dar Vou no centro Vou na cidade vizinha Mas pro dia a dia Nós compramos Uma Titanzinha 125 125 125 Que já ganhou O nome de Serra Osso Porque é Moto dura É moto muito boa Titanzinha 125 Meu irmão já teve uma Meu irmão mais novo Meu irmão mais velho Já teve uma E agora eu peguei Uma Titanzinha Pra mim Pra usar no dia a dia Porque eu gosto Da Titanzinha É fácil de mexer Eu mesmo faço Manutenção Não tem injeção eletrônica Não tem nada Não tem nem Essas Periquitadas De tecnologia Então eu mesmo Mexo Eu mesmo deixo Ela balinha E vamos que vamos Faremos vídeo Com ela também No Rupstree Estilo motoboy Vamos que vamos Top Speed Top Speed na chuva Não Jamais E não temos espaço Pra fazer Top Speed Na TNR Eu sei que a galera Tá louca aí Pra ver o Top Speed Galera Mas ainda não fiz Top Speed Também não tive coragem Né O máximo que eu andei Nessa moto aqui Foi 180 Um dia Na pista Não vou falar Onde também Andei a 180 Aí sim Mesmo por chuva A galera tá andando Tamo junto Então Aí eu andei a 180 Eu vi que ela chega fácil Nos 180 E que se apertar Ela vai mais Mas eu não gostei Da brincadeira Porque a velocidade É alta demais Pra que correr assim Né Então Não tenho pressa De fazer Top Speed Não Quem sabe Vamos num lugar Num autódromo Sei lá Uma pista de avião Aí Faremos o teste Mas por aqui não Em vias públicas Não Eu galera Na viagem que eu fiz aí É Esse baú Olha aí Ó Bauzinho da Yamaha Tá aí Esse baú Ele é muito engraçado Ele vibra muito Na Na garupa aí Ele vibra por quê? Ele fica lá na ponta Né Então ele trepida muito Rapaz Eu tava vindo de Minas Aí eu trouxe Um pão caseiro Aí dentro desse baú A minha mãe Né Sempre manda Trago de lá pra cá Pão caseiro Feito no fogão No forno a lenha Aqui você não acha igual Ainda mais da mãe Show de bola Propaganda aí Pra Dona Olivia Então Aí eu coloquei Nesse baú Só que eu acho Que ficou bem certinho Tudo bonitinho Achei Ah beleza né Vai chegar lá Vai chegar lá inteirinho Com a vibração da viagem Nos 1180 km Cara ele foi trepidando Assim ó Aquelas trepidação Quando chegou aqui Chegou umas bolas Assim ó Ele foi soltando uns pedaços Grande E virou umas bolas Então Vocês Quem tem TNR 560 aí Que tem em baú Vai carregar as coisas Dentro Coisas frágeis Tem que embalar tudo Muito bem embalado Se deixar só dentro Do saquinho Alguma coisa assim Com a trepidação Vai avariar Vai riscar Vai quebrar Se for coisa fraca Então fica a dica aí Porque A vibração é É muita E a chuva Está passando E o teste Para a capa de chuva Da Alba Vai ficar Para outro dia Vamos colocar Um cavalete central Na Teneré Deixa eu ver Quantos minutos 13 minutos Vamos colocar Um cavalete central Na Teneré Isso aí Sem dúvida Vamos colocar Um afastador De afoje Vamos comprar Os afoje Isso é muito Vamos fazer Isso é muito vamos Fazer Vamos gastar Então tudo No seu tempo Porque DXM Não é rico DXM Não é rico DXM Tem Teneré 660 Mas DXM Tem que comprar Tudo nos conformes Planejado Tive que gastar Dinheiro Tive que comprar Uma titãzinha Vamos planejando Aos poucos Assim como Nós planejamos Para pegar A Teneré 660 Nós vamos Planejando E vamos Equipando Ela Eu quero Viajar Quero ir para o Paraná Com a minha namorada Uma retinha de 250 Mas eu quero Estar com os afoje Para poder Levarmos Roupas Tranquilos Para no baú Soir capas De chuvas E coisas rápidas De uso rápido Então é isso aí galera Videozinho aí Trocando uma ideia Com vocês aí Obrigado a todos Que acompanham O canal aí E desculpe Quem aí não agrada Do meu jeito de vídeo Mas fazer o que É isso aqui Não sou profissional Só gosto de comentar O que passa comigo O que eu faço O que eu uso E Tem gente que gosta Então Tamo junto É só simplesmente A rotina de motociclista Que anda no dia a dia Ah e uma dica Para vocês também Quem usa Protetor de carenagem Da Endurance Não se esqueça De dar um leve toque De regulagem Na suspensão Por que? Para ela não ficar Muito mole E se ela ficar Muito mole Ela amortece muito Ela sobe Muito rápido E o protetor Pega no paralama O que aconteceu Com essa anta aqui Que não regulou A suspensão dianteira Que são esses pininhos aqui Não deu uma regulada Para ela ficar Um pouquinho mais dura E em algumas frenagens Olha o que aconteceu Pegou Lá na off-road também Alguns buracos Algumas porradas E acabou pegando O Acabou pegando No paralama O protetor pegou No paralama Mas não é nada Que atrapalhe Amortecimento Quando ela topa Mesmo que ela Chega lá em cima Como a minha Está muito macia Eu deixei ela Do jeito que Veio de fábrica Então ela vem Bem macia E aí acontece Essa pegada Beleza Beleza Então mais uma dica De XCM Não conheço Os outros protetores Não sei como Funciona eles Se eles tem aquela Protetor de carenagem Se eles tem aquela Trava ali na frente Também Que passa na frente Do radiador Se tiver Fica atento Bem atento Valeu Valeu Então é isso aí Tamo juntos E até o próximo vídeo